e ação dele sem para outro lado é ensino muito bom cima dali e aí o olá pessoal vou lá atenção e concentração ajustado vamos jogar tá marcado tá possível mão de ataque não tem pena tá aguarde tá voado enxecando aguarde chegando possível penal aguarde chegando o possível penal o show só que ele seguiu depois puxou de novo depois segura e puxa de novo ok dois puxões tá voado em Emerson chamando recomendo a revisão para o possível penal Ok tá o número que é o banco o banco calma que é o número número 15 qual o câmera primeiro primeiro eu vou te dar em dois ângulos diferentes tá ok tem duas ações do defensor tá ok e o atacante tenta jogar por duas vezes consecutivas e não consegue tá esse é o primeiro ângulo perfeito e o ângulo de trás o bode sai sai ok ok perfeito perfeito agora me dá a boca e não consegue jogar perfeito pênalti o céu que o acerva que a amarelo o castado amarelo para o queue vai Alyx Pyient1 amanhã para lá e aí e aí e aí oi e aí oi